Hello! Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no meu canalzinho. O vídeo de hoje é uma ideia que eu tive pensando nos livros que eu li esse ano. Eu tava pensando qual foi o livro que mais me marcou, sabe? Qual foi a história disso e disso e disso e disso? Tipo, perguntas específicas. Qual foi o melhor livro? Qual foi o melhor personagem? Qual foi o melhor casal? E aí eu cheguei na história, na história, na pergunta qual foi o melhor livro de romance que eu li esse ano. E eu não encontrei. Talvez tenha sido o oceano entre nós, mas eu não lembro. Tipo, eu lembro que quando eu li eu fiquei incrível, maravilhoso, perfeito, mas eu não sinto. Eu não tenho esse sentimento mais, entendeu? Acaba rapidinho. Esqueci o sentimento e só lembro pouquíssimo da história. E aí, desde um tempo pra cá, eu parei de ler livro de romance, tipo, só romance. Eu li uns aqui e outros ali, mas eles não foram memoráveis. Foi bem... Sabe? O meu gol nesse vídeo é encontrar um livro de romance muito bom. E agora você me pergunta, mas Lory, o que é um livro de romance muito bom? Pra mim, é um livro que me lembra do meu namorado. Tipo, que eu tô lendo lá e eu fico, ai que saudade do meu namorado, sabe? Tipo, aquele romance que tá acontecendo ali me faz lembrar do meu romance. Porque o meu ideal de romance é o que eu vivo, entendeu? Porque o meu namorado é muito bom. Então, se eu leio um livro que me faz lembrar do meu namorado, significa que o livro é muito bom. Entendeu? Então, é esse tipo de livro que eu quero. Um livro que me lembra o meu namorado e que me deixe com saudade dele. Porque esse é um livro bom de romance. E eu quero dar um livro, assim, cinco estrelas. Vai ser bem difícil, porque eu sou muito fresca, mas... A gente tenta. Então é isso. Eu estou de volta com atualizações. Eu já li dois livros. E agora a gente vai falar sobre eles. Ups. Eu troquei de blusa, porque parece que eu só uso aquela. É verdade, né? Mas nos vídeos fica sem graça, né? Não dá. Não é legal. Parece que eu não tomo banho, cara. O primeiro livro que eu li foi... Leitura de Verão. Eu comprei esse livro, porque todas as youtubers que eu assisto deram cinco estrelas. Perfeito, maravilhoso, melhor romance do mundo. Tananá, tananá. Eu li. Não foi incrível. É isso que eu tenho que fazer. Eu dei três estrelas. A história desse livro é mais ou menos... Eu já falei desse livro em um vídeo no canal. Mas eu vou falar um pouquinho de novo. Dois escritores que são rivais. Um que escreve romance e o outro que escreve thriller. Vão pra praia juntos. Não juntos, né? Eles vão pra praia e percebem que o outro tá lá. Vamos tocar de gênero. Você escreve o meu gênero e eu escrevo o seu. E aí eles fazem isso. E enquanto eles estão estudando pra escrever o gênero um do outro, eles saem juntos pra entender um ao outro. E aí você apaixona. É isso. Achei bem mais ou menos. Aí eu li. When you wish upon a lantern. Quando você faz um pedido pra uma lanterna. É tipo aquelas lanternas da Rapunzel, entendeu? Pois é. Esse livro eu queria muito fazer incrível porque a capa é linda. Olha isso, olha. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Mas o livro não foi ruim. Só que não foi romance. O romance foi acontecer nas últimas 50 páginas do livro. Sem mentira nenhuma. Esqueci o nome de todo mundo já. Lia e... Quem que é? Quem que é? Kai. A Lia e o Kai são melhores amigos. Até que ela vomita nele. E aí elas ficam com muita vergonha e nunca mais falam com ele. E ele pensa assim, nossa, ela não falou. Ela vomitou comigo porque ela sente tão longe de mim. Porque eu pedi pra sair com ela e ela ficou com tanto nojo que vomitou em cima de mim. Só que não era isso. Era só que ela tava rindo um monte de uma piada que ele fez antes. Ela nem escutou ele pedindo pra sair com ela. E aí tá. Só que aí eles voltam a ser amigos. Depois que a avó dela morre. E ela tem uma loja que vende lanternas. Aquela lá que voa assim. Você bota pedido dentro. A avó dela e ela tinham... Elas costumavam realizar o desejo dessas pessoas. Se as pessoas falassem, elas ajudavam a realizar o desejo. Pra tipo, fazer mágica. Sabe? Na vida da pessoa. E assim eles foram se conectando. Então o livro todo foi só eles realizando o desejo de pessoas. E é isso. Tentando salvar a loja deles. Porque os dois tão falindo. E o romance foi bem no final. E eu achei bem mais ou menos. Então eu dei três estrelas. Piscou a luz. Agora o livro que eu tô lendo. As Duas Vidas de Lydia Bird. Legal. Agora eu entendo a capa. Tem ela aqui, mas o namorado dela e aqui ela sozinha. Legal, né? A Lydia tinha uma vida muito feliz com o noivo dela que se chamava Fred. Até que no dia do aniversário dele, ele foi buscar o melhor amigo dele pra ir pra comemoração. Até o carro e morreu. E aí o melhor amigo dele não morreu. Aí ela entra em depressão profunda. Porque tudo na vida dela rodava ao redor desse cara, né? Até que ela começa a tomar os remédios pra dormir. E quando ela sonha, ela sonha com o namorado dela. Como se ele não tivesse morto. Ela sabe que ele tá morto. E ela sabe que ela tá em outra realidade. Ela foi pra outra realidade. Que, tipo, enquanto ela não tá nessa realidade. Quando ela tá na realidade real, né? A vida ela continua passando. Então, se ela vai pra lá de noite, o cara vai tá dormindo. Então, não vai dar pra fazer nada. Não vai dar pra falar com ele. Não vai dar pra passar o dia com ele. Ela começou a se viciar nesse remédio. E fica tomando ele toda semana. Pra passar um tempo com o namorado morto. E é isso. O livro se passa, às vezes, quando ela tá dormindo. E às vezes, quando ela tá acordada. Mostra a vida dela acordada e a vida dela dormindo. E a minha previsão pra esse livro é que ela vai namorar o melhor amigo do namorado dela. Porque eles eram melhores amigos antes do namorado dela aparecer e virar o melhor amigo dele. É isso. Esses foram os livros que eu li. E esse é o livro que eu tô lendo. Até agora nenhum foi incrível. Talvez seja eu que não acho mais nenhum livro incrível, né? Hello. Can you see the charger? Let's hope not. Two Lives of Lydia Bird. As Duas Vidas de Lydia Bird. Esse é o livro que nós vamos falar aqui. Que eu terminei hoje. Olha. Eu dei três estrelas pro livro. Não foi ruim, mas não foi o que eu tava esperando. O que eu falei sobre ela acabar com o Jonah Jones, que era amigo dela. Gente, tava na cara que ela ia ficar com esse cara. Na cara. Na cara. Maior amigo do marido dela. Do não marido, né? Quase marido dela. Mas também foi o maior amigo dela antes. E ele, claro... Gente, tava na cara. Eu não sei porquê, mas é óbvio. Quando você lê muitos livros, algumas coisas ficam óbvias. E isso é óbvio. Óbvio que eles ficariam juntos. Eles ficaram. Mas não teve romance nenhum. Sabe? Foi mais parecido com um... Com ficção literária. Tipo, woman's fiction. Ficção literária pra mulher. Uma história de mulher. Pra mulher. Bem machista, né? Mas, tipo... Não é que foi ruim. É só que, tipo, foi só ela no luto com esse namorado morto dela. E ela querendo continuar a vida. Mas ela não continuava a vida. Porque ela ainda sonhava com o outro. Com uma outra realidade. Ela só sonhava com ele quando ela tomava um remedinho. Ela ia pra outra realidade, onde ele tava vivo. Então ela nunca deixou. Tipo, ela nunca superou isso. Ela só mascarava. E aí foi, tipo, a história dela se redescobrindo como uma pessoa que pode ser uma pessoa. Sem outra pessoa. Entendeu? É um livro de se descobrir. Eu tenho uma maneira de explicar porquê eu não gostei. Não é que eu não gostei. É só que eu não esperava. Porque eu tava esperando um romance. E o romance literalmente veio na última página. Então não foi o foco do livro. E é isso que eu tô atrás. Um livro que foca em romance. Porque eu quero achar o melhor romance. Certo? Certo. Então o fato de eu não ter gostado desse livro. Não significa que o livro é ruim. Porque eu gostei do livro. Eu só me senti mal. Porque eu queria um livro de romance. E não foi um livro de romance. Foi um livro de descobrimento. Sabe? De se descobrir. A maneira que eu tenho de explicar isso. É assim. Sabe? Quando você tá lá comendo. E aí alguém te dá um copo. Você não consegue ver o que tá dentro desse copo. Mas você imagina. Ah. Deve ser água. Aí você bebe. E é suco. Você fica. Tipo. Às vezes você cospe. Às vezes você só olha assim. Que estranho. Você tava esperando água. Você gosta de suco. Mas quando você bebe. E o gosto é diferente do que você tava esperando. Não é uma experiência legal. Você vai continuar bebendo suco. Porque você gosta de suco. Só que você tava esperando que fosse água. Então quando você bebe. E o gosto é diferente. A sensação. Não é de prazer. Entendeu? Não é tipo. Ah nossa água. Ai. É um negócio que você não tava esperando. Gente. Eu espero que dê o que vai entender. Tipo. Você não tava esperando. E aí é um negócio assim. Tô piorando. Eu falei nada com nada. Eu espero que vocês tenham entendido. É isso. Não, não, não. Não, não, não. Ah. Esse vídeo. Não tá tendo tipo. O cortezinho. De eu lendo. Com musiquinha. Tá, não, não. Porque eu tô tentando. Um novo formato de vídeo. Tem esse negocinho. De eu lendo. E tá, não, não. Aí eu vou ver o que eu acho. E aí eu vou. Entendeu? Fale aí. Nos comentários. O que você acha. Se você prefere os vídeos. Com as partezinhas. Que só tem musiquinha. E eu lendo. Ou. Se você prefere ele assim. Straight. Por. Sabe. Direto. Tipo ponto. Entendeu? Fala sobre o livro. E é isso. Não sei qual é o próximo livro que eu vou ler. Vamos escolher juntos? Vamos. Ah tá. Já sei sim. Tava aberto aqui. A Química do Amor. Por Saria Wilson. Esse é o livro que eu vou ler. Não sei do que fala. Vamos descobrir? Vamos. True love. True love requires a little research and developing in a funny, heart-raising romance. Barseria Wilson. Barseria Wilson. Blah, blá, blá. Não estou nem aí. Tá. Tava. Tava. Make-up. Muggle. Muggle. Nose. Cray. For the wrinkle-blah. They come by the wrinkle-blah. Blah, 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 blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Ok. What do I want to do just to pretend they're fell in love? Let the women begin. Tá. Entendi. Anna é apaixonada pelo Craig. Nunca vai querer nada com ela. E aí ela pensa assim. Já sei. O Craig tem um irmão chamado Marco. E tudo que o Marco tem, o Craig quer. Então se eu falar com o Marco. Falar assim. Vamos fingir que estamos namorando. Para o seu irmão ficar com ciúme. E depois ele me querer. Vai dar tudo certo. E é isso que ela faz. Até que ela começa a se apaixonar pelo Marco. Basicamente é isso que está dizendo lá. Tá isso. Vamos ler esse livro. Não acho que vai ser incrível. Mas os livros que a gente não acha que vai ser incrível. São os que são incríveis, né? O que eu posso fazer? Ler, né? Let's go. Galera. Eu estou lendo esse livro, né? Que eu falei que eu ia ler. Muito legal. Muito interessante. Estou em 20%. Mas é tipo assim. Todo mundo aqui é químico. E eles estão falando coisas químicas. E eu não entendo. Se tivesse em português eu não ia entender. Mas eles estão falando coisas químicas em inglês. Mas ainda mais. Deixa eu ver pra vocês aqui. Ela falou assim. Ah, eu estou na termodinâmica. Eu estou na segunda lei da termodinâmica hoje. Aí ele falou assim. Ah, então vamos fazer você parar de cair na entropy. Não sei o que é entropy. E fazer você não ser um sistema isolado. O que que é isso? O que que está acontecendo? Não estou entendendo nada. Tem uma parte que a Ana fala assim. Eu sinto como se eu nunca soubesse o que ele estava pensando. E aí me lembro que uma vez minha avó me disse que as mulheres passam mais tempo pensando no que os homens estão pensando do que os homens passam pensando. E só é engraçado porque é real. E eu tenho prova. O que você está pensando? Como que é possível pensar na Ana? É? Está chovendo. Eu não sei se dá pra ouvir. Mas enfim. Uuuuh! A gente vai terminar esse vídeo hoje. Ah, ah, ah. Tic, 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 tic. Vocês lembram que no começo desse vídeo eu falei assim. Ai, queria encontrar um romance muito bom de 5 estrelas. Depois eu falei. Mas é meio difícil, né? Que não sou muito boa de 5 estrelas. E vocês lembram quando eu falei que eu achava que A Química do Amor não seria um livro muito bom. Que ele não ia ser o meu livro favorito de romance. Mas que na verdade quando a gente espera que o livro não seja, ele é... É verdade. É verdade, galera. A Química do Amor. Esse livro é muito bom. Vocês não entendem. Gente, vocês não estão entendendo. O quão bom esse livro é. Esse livro é muito bom. Vocês precisam me entender aqui. Eu dei 5 estrelas. E eu não dou 5 estrelas. Para nada. Nada. Muito difícil. Qual foi o último livro que eu dei 5 estrelas? Cadê? Onde é que ele tá? Tá meio aqui. Não é do outro lado. Cadê? Ela tá aqui. Enquanto ao Verlimoelho. Esse foi o último livro que eu dei 5 estrelas. Eu amo esse livro. É de romance também. Mas não foi pelo romance que eu dei 5 estrelas. Ai, mas é muito bom esse livro. Desculpa. Perdi o foco. Perdi o foco de livro 5 estrelas quando eu tava falando do meu livro favorito. Ai, agora eu quero falar do meu livro favorito. Mas enfim. A Química do Amor. Muito bom. Gente. O livro me prendeu do começo ao fim. Inclusive, eu quebrei a minha regra de soltar o celular. 10 horas. Eu soltei o celular meia noite. Acordei 1 hora da tarde, inclusive, por causa disso. Eu queria muito ter ele nesse livro. Ele tem 340 páginas, eu acho. E aí eu comecei a ler ele à tarde. Eu passei 9 horas. 9 horas sentada lendo. Eu dei uma pausa de 30 minutos pra comer. E outra de 15. Pra varrer a casa. Gente. Eu passei o tempo todo deitada na minha cama lendo esse livro. Porque ele era muito bom. E eu tava... Eu gargalhava. Porque era muito engraçado. E eu me tremia todinha. Tipo, de animação. Porque o livro era muito bom. E o romance era muito bom. É a Química do Amor. E eles tem muita química. Muita. Gente, é muito bom. Oh my God. Deixa eu explicar um pouco do livro, né? Eu falei que a Ana ia e conversava com o Marco. Pra pedir pro Marco namorar com ela. Pra ela ir atrás do Craig. Na verdade foi o contrário. O Marco que falou. Ah, vamos fingir que estamos namorando. Porque o meu... O meu irmão tá numa situação muito difícil. Eu quero que ele saia dessa situação. Porque pode acabar com a empresa que a gente tem. E eu não quero isso. E blá 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 blá. Foi isso, né? E ela aceitou. E tananã. E desde o início, cara. Desde o início. Eles eram muito... Muita química. Muita química. E aí tá, né? Eles ficaram se encontrando. E aí... Eu tinha muita coisa pra falar desse livro. Mas não consigo. Eu só consigo ficar aqui. Gente, mas esse livro é muito bom. Tem muito romance. E é isso que eu queria. Todos os livros que eu li nesse vídeo. O romance. Dois livros que não focaram no romance. Fiquei muito decepcionada. Só que esse livro... Ele é romance dos pés. Acabou. Vocês não estão me entendendo. É muito bom. Eu quero comprar o livro. Pra... As marcas... Porque eu marquei muito. Muito, muito, muito. E eu quero passar as marcações pro livro. E achar bonitinho. E ficar vendo e chorando. Porque eu amo eles. É 140 reais o livro. Enfim, gente. Muito bom o livro. Vocês tem que ler. É muito lindo. Cara. É só isso que eu consigo falar sobre esse livro. É muito bom. Porque quando a gente não gosta de um livro. A gente consegue falar tudo que a gente não gosta desse livro. E quando a gente gosta do livro. A gente não consegue falar nada. Lembra que eu ia falar. Esse livro. Eu vi que muita gente não... Quando eu comecei a ler o livro. Eu não tô falando nada com nada, né? Calma. Quando eu comecei a ler o livro. Eu percebi que ela tem 26 anos. A Ana. Ela agia muito imaturamente. E eu sabia que muita gente ia falar. Ai, não gostei desse livro. Porque a Ana era muito nada a ver. Era muito criança. E não sei o que. E tal. E não sei o que. E não sei o que. Eu sabia que muita gente ia falar isso. Só que. Eu não tô nem aí. Entendeu? Pra personalidade. Cada pessoa tem uma personalidade diferente. É muito provável que tenha uma pessoa de 30 anos. Que haja dessa maneira. Sabe? Tipo. Imatura. Não é que ela é imatura. É uma pessoa madura. Só que a conversa da criança interior. Sabe? Que ainda age como criança. Mas não é. Age como criança. É só que tem mais alegria. E as pessoas querem que tipo. A mulher tem 26 anos. Elas querem que ela age como uma mulher independente. É. Empoderada. Não é verdade. Não é. É isso que o pessoal quer hoje em dia. Entendeu? Mas quando tem uma mulher adulta que você espera que seja madura. Que ela é feliz. Sabe? Que ela é tipo bobinha. A pessoa fica. Ai que não sei o que. É muito realista. Muito irrealista. Não realista. Tipo. Muito irrealista. Que não sei o que. Que não sei o que. Nem consegue terminar o livro. Porque ela era muito criança. Gente. Pelo amor de Deus. Vocês estão vivendo o mundo. Aqui ó. Entendeu? Desculpa. Fiquei um pouco exaltada. Mas é verdade. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu tô falando. Não tô nem aí. Você pode ter a personalidade que você quiser. Não tô nem aí. E foi muito bom. Eu amei. Foi muito incrível. Foi muito maravilhoso. Eles falaram muito de Star Wars. Os dois eram nerds. E muita coisinha de nerd. E eu não entendia nada. Mas eu tava achando lindo. Porque ninguém nunca entendia o que ela falava. E ele entendeu. Ai. Lento gente. Lindo. Cinco estrelas. Acabou esse livro. Foi muito bom. Esse livro é perfeito. E eu consegui. Eu achei o meu livro favorito de romance. Era o que eu queria nesse vídeo. Não esquece de dar like. Se inscrever no canal. Comentar o que você achou. E comentar o que você achou do formato desse vídeo. De não ter musiquinha. Piti, kiti, kiti, kiti. Com isso. Esse vídeo. Acaba.